Eu compreendo que o papel do músico, independente de ser professor, ou de ser concertista, executante, de subir no palco, o papel do músico é musicalizar. No caso eu utilizo um xilofone feito com madeiras de uma cerca que existia no quintal onde eu moro, essa cerca não deu certo porque os cupins começaram a destruir as cercantes mesmo dela ficar pronta, e o que eu salvei dessas madeiras virou esse xilofone de madeira, que ficou até bem legal. Música 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 Música